É que eu fiquei um tempo viciado em, e as pessoas acham que não viciam, mas é casa de swing. Quem iria imaginar que Yuji Tamashiro, hoje um homem feito, né? Mas quando era garotão, era viciado em sexo e swing. Cê é louco. Dá um play. Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui, esta é a Rádio HDH. Eu vou mostrar pra vocês um corte do podcast do Leão Lobo, podcast das estrelas. É um podcast relativamente novo, e o Leão Lobo tá trazendo algumas pessoas da TV pra contar as suas histórias. Especificamente, nesse episódio, a gente tem uma coisa bem louca e interessante, que o Yuji Tamashiro falou pra ele. O Yuji, jovenzinho, era viciado em sexo e swing. E mais, bebida. Tô falando do garoto do Playstation do SBT. História muito louca, mas antes eu vou pedir pra você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. No canto inferior direito do seu vídeo, você já sabe, tem aquele bom e velho ícone vermelho. E você clica e se inscreve. Ative o sininho. E olha só quem tá aí. O Dog Pix do HDH. Faz um Pix. HDH. Arroba. Gmail.com Você pode ajudar a gente. É a nossa chave Pix pra você fazer qualquer tipo de doação. Bom, vamos então contar essa história aí? Vamos ouvir o que o Yuji falou a respeito desse vício dele com swing, sexo e bebidas? Dá um play. É que eu fiquei um tempo viciado em... E as pessoas acham que não viciam, mas é casa de swing. Então eu chegava nas casas de swing em São Paulo, aí o apresentador anunciava Com vocês, com vocês, o Yuji Tamashiro tá aqui. O Yuji do Playstation chegou na casa de swing. Aí ela me dá na panela. Eu ia lá na Vogue. Já encontrei outros lá também, viu? Não era só eu não. Eu sei. E aí eu fazia muita festa, eu bebia muito. Não. Bebida pra mim sempre foi o problema. Tá. Né? E eu arrumava muita confusão. Você bebia uísque? Uísque. Sempre foi uísque. Sempre foi uísque. E eu com os meus 21 anos eu fui parar no hospital. Nossa. Meu fígado já tava zoado. E aí o médico perguntou. Mas o que aconteceu aí? Não tô entendendo. Por que tá tão... Você tá quase... Daqui a pouco você tá com cirrose, moleque. Quantos anos você começou a beber? Eu falei, uns 14 anos. Mas o quê? Eu já tinha condições e os caras me davam... Era a garrafa de uísque. Então eu macetava. E aí com a bebida eu ficava muito agressivo. Porque eu sofria... Todo mundo fala... Engraçado, né? Mas eu sofria muito bullying. Por quê? Por causa do Playstation. Porque eu apresentava um programa infantil. Porque eu era japonês. Porque eu era quase um anão. Porque... Então assim, minha vida sempre foi em torno de bullying. Entende? E não era bullying só por uma comunidade. Era bullying todo lugar que eu ia. Entende? Era papo de eu chegar na balada. Tô na balada. E daqui a pouco eu ia pro banheiro. Os moleques me pegavam no colo. E ficavam um jogando pro outro. Entende? Aí tô comendo num restaurante. Os caras chegavam. Já tava na mesa do lado. Bebendo uma garrafa de vinho. Já ia. Zulava da tapa na minha nuca. Entende? Sim. Então essas situações foram deixando eu meio revoltado. Aí eu tô a coisa dos holofotes que eu falei. Quer dizer, essa coisa de te apresentar pro Brasil inteiro, te tornou íntimo do Brasil inteiro. Né? É. E eu vivi muito isso. E você pagou o preço. Aí toda vez que eu bebia, eu arrumava muita confusão. E assim, eu agradeço muito a Deus. Porque realmente eu tive vários livramentos. Vários, vários. De chegar à polícia. Droga. Droga não. É. Além do promissor na TV brasileira, o Iúde conta aí histórias dos bastidores da boa e velha TV. Como o próprio Leão Lobo falou, se você ficar fora da TV seis meses. Praze de Silvio Santos, né? Se você ficar fora da TV seis meses, já é esquecido. O Iúde conta que era muito jovem, aguentava bullying, era viciado em bebida, sexo. E é isso. Tá aí a história de um cara promissor pra você refletir. Curta, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no nosso canal. Aqui ó, o ícone vermelho do canto inferior do seu vídeo. E aproveita e faz aquele Pix. Olha o nosso doguinho. O doguinho do Pix do HDH. Faz um Pix. HDH. Arroba. Gmail.com A Rádio HDH fica por aqui. Quando a gente tiver mais uma historinha pra contar pra vocês, a gente entra aí a qualquer momento. Tá bom?